Olha só, a gente vai pro quadro tirando as suas dúvidas e a pergunta é o seguinte A partir de que idade nós precisamos cuidar dos nossos ossos e de que forma nós podemos fazer isso? Dr. Rodrigo, ortopedista, responde pra você enquanto eu termino aqui de comer a minha torrada Bom dia, Dr. Rodrigo! Tirando suas dúvidas Oferecimento Clínica San Paul Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de cabeça e pescoço Estética avançada e traumatologia Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde vive o melhor da vida Previna-se E Visar Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Bom dia, Maíta Bom dia, telespectadores Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como cuidar da massa óssea É importante a gente enfocar que o pico da massa óssea ocorre em torno da terceira década de vida Depois dessa fase começa a ocorrer uma queda progressiva da densidade mineral óssea O que diferencia o grau da densidade mineral óssea dos homens e das mulheres é que as mulheres em torno dos 50 anos Elas começam a passar pelo fenômeno da menopausa, entram no climatério e nessa fase a densidade mineral óssea pode chegar a cair de meio a 1,5% ao ano Uma velocidade mais rápida do que nos homens Então nessa fase quando a mulher entra em climatério é muito importante ela ter um acompanhamento Além da parte ortopédica com o seu ginecologista Para estar vendo se há ou não necessidade de uma reposição hormonal Então isso vai ser discutido com o ginecologista dela E a parte ortopédica a gente vai monitorar com as densitometrias anuais Que é um exame simples, rápido e que a mulher a partir dos 50 é essencial que ela faça todo ano Dentre os cuidados para tratamento da massa óssea O destaque a gente tem que falar sobre exercício físico, boa alimentação, sono e a parte de exposição à luz solar Exercício físico porque o exercício durante toda a fase da vida aumenta o metabolismo, o ósseo e a resistência óssea O sono é importante porque é durante o período de repouso que o organismo vai produzir os hormônios que vão fixar o cálcio nos ossos E a alimentação equilibrada é importante que a alimentação deve ser rica em cálcio, sais minerais E a gente tem que enfocar que o cálcio não tem só nos leites No caso no leite e nos seus derivados E também nas verduras, folhas verdes e nas carnes brancas, principalmente nos peixes E a parte da exposição solar tem um papel essencial na prevenção também da osteoporose Porque o sol ele estimula a produção de vitamina D Então é importante na prevenção da osteoporose E o período da exposição solar, o sol da manhã e o sol da final da tarde Pelo menos 30 minutos diários de exposição solar acaba auxiliando bastante Espero poder ter esclarecido as dúvidas mais curriqueiras sobre a osteoporose E estou à disposição para qualquer esclarecimento